Aqui ó, é um teste de lente escleral, então a gente usa isso daqui, a pessoa enxerga muito mal assim ó, sem a lente, porque ela tem ceratocone, então essa lente é capaz de dar o foco e a pessoa começa a enxergar muito bem. Conta como é que é a visão com a lente escleral. Nossa, é surreal, olha ali ó, tô lendo tudo ali ó. Tá conseguindo enxergar bem melhor do que eu estudava antes. Acabei de ver alguém passando um pano ali dentro de casa. É porque a gente consegue regularizar a superfície e tem uma visão excelente e o conforto, ela é confortável? Nossa, ótimo, excelente, eu nem tô sentindo que tô de lente. Ela não tem uma percepção, ela tem uma lente bem confortável. É bastante, parabéns, sua visão ficou muito cura. Ela tinha uma visão de 5%, de 2400 e foi pra 2020 uma visão de 100%. Parabéns.